O velho de macaco é majado. A senhora também não é preta? Não, 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 não. O que é isso? Por que a senhora não chamou de macaco? Ah, porque eu já penso. O que é o direito da senhora me chamar de macaco? Ué. A senhora não gosta de preto? Por quê? Porque eu não gosto, vou falar com o meu. A senhora também não é preta? Habitante de Asgard. Eu demorei pra entender a situação, porque tecnicamente é uma mulher negra dizendo que não gosta de negros. E além disso, dizendo também que negros são macacos. Que lugar de macaco é na jaula. Só que, não ironicamente, ela tá indo pra uma jaula. Porque, de acordo com a reportagem, ela tá sendo presa. Ou seja, a própria lógica de merda que ela criou na cabecinha de alpiste dela, defuta ela mesma. Ela acha que lugar de macaco é na jaula. Mas agora ela tá em um. Eu acho que ela vai ter que mudar o discurso. Pra continuar sendo só uma arrombada mesmo. E não uma arrombada hipócrita. E foda-se também, geralmente a lógica desses filhas da puta serve só pra amassar e mijar em cima mesmo. A partir do momento que alguém desconsidera todas as capacidades de uma pessoa, só pelo fato dessa pessoa ser preta ou branca, todo tipo de castigo é necessário. Espero que essa velha aí passe um bom tempo na jaula pra pensar direito na vida. Eu peguei foda aí pra ela, porque ela vê fala da minha vida, fica fofocando da minha vida aí. Ela agarrou no meu pescoço. A adulta aí simplesmente agrediu uma menor de idade na frente de uma galera, filmando ainda por si. E eu confuso, fui atrás de respostas. E aí eu perdi um tempo pesquisando sobre essa notícia. E as três notícias que eu encontrei, basicamente não falaram nada sobre a punição que essa senhora aí deveria receber. Afinal de contas, ela agrediu uma pessoa. E pra piorar a situação dela, essa pessoa se trata de uma menor. Imagina se fosse uma filha sua. E agora, uma informação pra quem não sabe. Segurar no pescoço de uma menor de idade, do jeito que essa senhora aí segurou, é crime. E recapitulando, a adolescente que foi agredida não é filha da adulta responsável pela agressão. Eu falo isso porque quando é uma mãe corrigindo a própria filha, as pessoas estão mais acostumadas. Mas repetindo, não é o caso. Recapitulando, uma pessoa aleatória segurou no pescoço de uma filha de outra pessoa. Enfim, aparentemente, infelizmente, não deu em nada. O porquê, eu não sei. Bom, esse take passou muito rápido, mas eu achei interessante colocar aqui no vídeo. Porque a forma que ele tá destruindo o carro é satisfatória. Parece que ele nasceu pra isso. Claro que é errado, não se faz isso que ele tá fazendo. Mas parece que ele nasceu pra isso. Hoje eu recebi uma ligação da escola, um bilhete, falando que meu filho não consegue ficar sentado direito, enquanto espera a vez dele te falar, que ele não sabe esperar a vez dele te falar. Eu fico ansioso pra desenhar. Daí eu fiquei pensando no que eu ia responder. E eu tô com vontade de responder assim, Moça, sabia que ele também faz tudo isso aqui em casa? E eu nunca liguei pra vocês pra reclamar. Nunca liguei pra vocês. Cada um se vira aí. Eu me viro daqui, vocês se viram daí. Stand-up. Fazer uma proposta de emprego. Falando bastante, tirando da boca de pessoa trabalhadora. Pessoa trabalhadora. Você tá tirando muitas vezes da boca de quem não tem. Dá licença. Mulher sucruta. Você fuma, né? Você fuma, né? Você fuma, né? Você fuma craque, por isso que tá indo, hein? Sim. Que tu ganha oito mil reais por mês aí, hein? Tu ganha oito mil. Tu ganha oito mil e tá tirando sustento da boca de gente trabalhadora. Puta que pariu, mano. Que arrombada. Tá? Você tá aí na rua pedindo. Você tá aí na rua pedindo, tirando o dinheiro da boca de que às vezes quem não tem. Ganhando oito mil reais. Qual que é a lógica dessa puta, mano? Você tá aí na rua. Moça, vai tomar no meio do seu cara ali fantasiado, jogando uns pinos de boliche pra cima. Ele tá entretendo o pessoal no semáforo. Ele não tá pedindo ajuda porque tá passando fome sem realmente tá passando fome. Ele não tá passando a perna em ninguém. Ele tá entretendo, fazendo malabarismo, vestido de palhaço. Ponto final, porra. Quanto ele tá ganhando pra fazer esse problema dele? É mérito dele ou filha da puta? Esse é o trabalho dele. E outra, e se tivesse pedindo? Qual é o problema? Que arrombada. Se o pedido não for mentiroso, qual é o motivo pra se incomodar? Qual é a porra do problema? Por que demônios do caralho ele tá tirando de quem precisa? A pessoa precisa ser muito de uma filha da puta pra se incomodar com o valor que uma outra pessoa tá ganhando. Fazendo algo honesto. Meu Deus. Gente, olha só. Como vocês sabem, né? A Gol sempre é uma bosta, né? Uma companhia de bosta. E agora pronto. Essa palhaçada. Minha cachorra tem que viajar. Tem que ser levada pro Ceará. Como passou 500 gramas. A cachorra não pode viajar por causa de 500 gramas. Um absurdo isso. Como minha cachorra não pode ir? Por que a cachorra não pode ir? Por quê? Por que a cachorra não pode ir? Você é gay. É isso. É isso que você queria ouvir? A cachorra não pode ir, senhora, não. A cachorra vai viajar, sim. Fala aqui. Você não falou, não. A cachorra vai viajar. Vai viajar. Que porra é essa discriminação? Nunca pode nada. Eu fui hoje comprar, andar no shopping. A cachorra não pode. Fui no pet shop e agora não pode viajar. Ela vai. Você vai ter que falar. Ela vai, sim. Vai viajar. A cachorra vai viajar. É claro, não é porque o cachorro tem 500 gramas acima do permitido. Não. Não é porque os funcionários precisam seguir as regras para não serem demitidos. Não. Nada disso. É porque você é gay. Com certeza. A Gol, todo final de semana, reúne grandes personalidades da nova ordem mundial para decidir formas de barrar gays nos aeroportos. É isso. Mistério resolvido. Vamos proibir viados de voarem por aí. Parabéns. Você está certíssimo, parceiro. Vamos juntem nessa luta. Boa tarde. Você vai ter tipo 30 reais de troco no final? Não. Você vai ter assim o local de 10, 20, 20. Se eu tiver pizza, fica melhor. Eu tô só com esse dinheiro que eu tô aqui. Mas acho que tem como colocar esse negócio pra pagar na outra. Pior que não. Eu não trabalho com esse negócio não. Eu cancelei esse negócio do próximo. Mas esse negócio do próximo, a outra te faça? Então, se eu arrancar que você vai ficar aqui, eu não vou não, tá? Pega outro carro aqui. Não, Pedro, ele vai desesperar um momento que ela... Ela dá pra você, Rafael. Nossa, nossa. Que isso? Que isso? Você tá doido? Você tá louco? Que isso? Que isso? Nossa, como mete o louco, né? Como mete o louco? Meu Deus do céu, cara. Nem parece que cuspiu o primeiro, que eu não sou de filha da puta. Isso, notifica, grosseiro. Parabéns. Olha, eu não sei como funciona essa regra do... Paga na próxima. Paga com o cozinho. Mete lá dentro. Levando em consideração que essa seja uma regra da Uber. O velho de início tava sendo escrotão mesmo. Pouquíssimas ideias. E a menina tava certa. Só que aí, ela simplesmente cospe no cara. Ela pegou toda a razão dela. Abriu o próprio ânus. E enfiou tudo lá dentro. Até o final. E piscou várias vezes. Várias e várias e várias vezes. E agora eu tô do lado do velho. Parabéns pela atitude. Eu espero, seu velho, que no seu cuspe tivesse bastante catarro. Que ele tenha grudado, igual um chiclete, no cabelo dessa descontrolada do caralho. É isso. Se inscreva no canal pra mais vídeos assim. Por favor. Até amanhã. Quem sabe.